Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos da criação da nova nota de R$ 200, surge a discussão de um conceito econômico denominado de senhoriagem e nós vamos discutir e comentar este assunto hoje. Acompanhe! Hoje nós vamos comentar sobre o conceito econômico denominado de senhoriagem. Não se assuste, essa palavra exótica diz respeito a algo muito simples, às moedas e ao papel moeda, ao dinheiro que você tem no seu bolso. Para começar, nós precisamos lembrar da origem deste termo. A origem da palavra senhoriagem remonta à Idade Média, que era a taxa paga pelo soberano, pelo signor, ao senhor feudal, ao proprietário da terra, pelo direito para emitir as suas moedas, sejam elas de ouro ou prata. Quando nós olhamos a origem, eu estou falando do direito, lá na Idade Média, de transformar metal precioso, ouro e prata, em moeda. Olha que interessante, na Idade Média, não existia, sem oriagem, era zero, porque o valor da moeda equivalia justamente àquilo que você tinha de ouro e prata. Olha que interessante, eu estou trazendo aqui a origem do termo para explicar o conceito. E sem oriagem, nada mais é do que o lucro ou a renda obtida, dada a diferença do valor de face e o valor intrínseco da moeda. Peraí, Aroso, está ficando doido, mas afinal que conceito maluco é esse? É muito simples, pessoal. O que é valor de face? O valor de face é o valor daquela nota. Vamos imaginar uma nota de R$100. E o que é valor intrínseco? Basicamente o custo de produção. Quando eu emito uma nota, quando o Banco Central emite uma nota, imprime esse dinheiro, ele tem o custo da impressão, esse valor intrínseco. Mas o valor de face, R$100,00, é o lucro que eu tenho na operação. R$100,00 menos este valor do custo de produção, este valor intrínseco. Desta forma, pessoal, eu estou querendo dizer o seguinte, sem oriagem equivale ao lucro, ou seja, à receita obtida com a impressão de papel moeda. Em outras palavras, é o benefício que o governo tem por ser o monopolista na impressão de dinheiro. Desta forma, a sem oriagem equivale a uma receita suplementar advinda da expansão da base monetária, basicamente da emissão de moeda, a qual arrecada recursos adicionais para o governo. Vamos pensar no fluxo. As notas são desenvolvidas pelo Banco Central e impressas numa gráfica, neste caso, na Casa da Moeda, e depois retornam para os cofres do Banco Central. O que é interessante é que estas notas chegam até você através do seu banco. E o banco adquire estas notas pagando ao Banco Central o valor de face dessas notas, ou seja, o banco pega R$200,00, vai pagar ao Banco Central R$200,00. Para fazer isso, o seu banco comercial faz um empréstimo ou toma recursos junto ao Banco Central, ou até mesmo dá alguns ativos em garantia nesta operação. Veja que nós estamos falando de uma operação que envolve uma taxa de juros. Os bancos comerciais, desta forma, pagam ao Banco Central aquilo que nós chamamos de taxa de recompra ou uma taxa básica de juros. Portanto, os bancos centrais obtêm, por exemplo, nesta situação que estou colocando, uma receita proveniente da emissão, que é justamente derivada das taxas de juros. Num contexto onde as taxas de juros são baixas, consequentemente, as receitas derivadas da senhoriagem também serão baixas. Haroldo, espera aí, esse negócio está ficando muito complicado, muito complexo. Vamos tentar fazer uma outra abordagem. Olha só que interessante. Vamos olhar o modelo americano. Nos Estados Unidos, para você produzir uma nota de 100 dólares, o custo que o Federal Reserve tem é de praticamente 19,6 centos de dólar por nota emitida. Mas vamos olhar o exemplo Tupiniquim. No Brasil, o milheiro de 2 reais, ou seja, mil notas de 2 reais, custam ao Banco Central pouco mais de 175 reais. Vamos olhar o exemplo mais recente, a nossa nota de 200 reais, a nota do Lobo Guará. O Banco Central anunciou que ela terá um custo de 325 reais por milheiro. Ou seja, aqui eu estou falando do custo de produção. Enquanto o valor de face será os 200. A diferença do valor de face para o valor intrínseco, justamente este custo de produção que estou comentando, é a receita, a renda, o lucro, que nós chamamos de senhoriagem. Você deve estar se perguntando assim, mas Haroldo, espera aí. Então o governo vai emitir uma nota de valor de face de 200. O custo desta nota, para impressão, é de menos de 33 centavos. Ou seja, o lucro desta operação, valor de face menos valor intrínseco, os 199,68 reais, vai para quem? No Brasil, este resultado vai para o Banco Central e depois para o Tesouro Nacional. Em alguns países, depende, é claro, da contabilidade nacional, isso vai para o resultado da Casa da Moeda. Só para você ter uma ideia, trazendo aqui um dado de 2016, naquele ano, o Banco Central teve uma receita com senhoriagem de mais de 13 bilhões de reais. Você agora percebeu algo bastante interessante e às vezes oculto. Toda vez que o governo imprime dinheiro, ele está gerando também uma receita adicional para ele. Essa receita adicional se chama senhoriagem. E o mais interessante é o seguinte, se o governo se encantar por esta forma de receita e começar a imprimir dinheiro, isto pode causar inflação e, consequentemente, reduzir o valor da moeda, o valor do dinheiro. Por exemplo, imagine que o governo imprima, coloque 200 bilhões de reais a mais de papel moeda na economia. De dinheiro na economia, em outras palavras. Mas a produção permanece a mesma. A produção, entenda, o nível de produção das empresas. Como você terá mais dinheiro na economia, ou como as empresas responderão a este aumento de demanda? Responderão justamente aumentando preços. Isto é uma das causas pelas quais, com aumento da produção, da emissão da base monetária e produção de papel moeda, nós podemos gerar inflação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a capacidade do Banco Central obter receita com a senhoriagem, emitindo moeda, expandindo a base monetária, depende da sua capacidade de controlar a inflação. Tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que não façamos confusão, que é entre senhoriagem e imposto inflacionário. Senhoriagem, como comentamos, é a receita obtida pelo governo com a emissão de moeda, com a expansão da base monetária. Peraí, então, Haroldo, você nos disse o seguinte, que o governo corre uma série de tentações de emitir moeda porque ele tem uma receita que se chama senhoriagem. Mas se ele se encantar por esta receita, essa receita pode gerar inflação. Ok, mas existe uma outra discussão. A senhoriagem também pode ser negativa para o governo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que a produção de algumas moedas, especificamente, tem um custo de produção maior do que o seu valor de face. Por exemplo, para produzir uma moeda de 5 centavos, o custo que o Banco Central tem é de 30 centavos. Ou seja, neste caso, eu tenho uma receita com a senhoriagem negativa. Você agora deve estar se perguntando, Haroldo, então eu estou começando a entender uma das razões pelo qual o governo lançou a nova cédula de 200 reais. Nós estamos vivendo, especificamente em 2020, uma recessão profunda causada pela pandemia de Covid-19. Ou seja, o governo pode aumentar a impressão de dinheiro, expandir a base monetária sem causar inflação e, com isso, ainda trazer uma receita extra. Aliás, parece uma contradição, mas aqui temos um almoço praticamente grátis. Bom, pessoal, essa era a nossa discussão sobre senhoriagem. Veja que imprimir moeda, expandir a base monetária, tem diversos efeitos. Seja receita extra para o governo, bem como pode causar inflação. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você curtiu, se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar, assistir e dar o seu like. Mais do que isso, se gostou de verdade, não se esqueça de mandar para cá a nova notinha, a nova cédula do Lobo Guará. Valeu!